Música Direto aqui da estofaria Venturini Nós vamos mostrar pra vocês um pouquinho do trabalho Dessa estofaria maravilhosa Que além de estofaria também é antiquário A gente toda semana mostra Mas parece que é pouco, não é, Joyce? Parece Pois é, nós estamos sentadas Eu estou sentada aqui numa berger de porte pequeno Essas berger são todas feitas aqui, não é, Joyce? Todas feitas aqui Todas sob medida, tá? Não, e tem conforto maior do que uma berger Ela deixa a gente com a postura certa, não é? E eles são, gente, craques Assim, no Capitonet Essa aqui que está na minha frente É uma poltroninha mais delicada, não é? Com esse tecido que nós mostramos na semana passada Que ele tem uma aparência de linho Então tem aquela aparência natural do linho Mas ele é uma camurça super gostosa Macia, não é, Joyce? Muito boa essa camurça Essa camurça aí já é impermeabilizada Já vem impermeabilizada Já vem impermeabilizada Já vem impermeabilizada, tá? E ela tem um toque muito gostoso Não, é uma delícia Muito vacio Ela é muito... Joyce, vamos mostrar essa aqui Para quem gosta de uma peça mais contemporânea Uma poltrona mais contemporânea Essa aqui em pedipul também Que tem um conforto super bom, né? Tem um conforto Bárbaros E dá para te fazer o pé que tu quer, não é, Joyce? Dá para fazer o pé que quer O chesterfield do tamanho que a pessoa quer Com o braço reto Ou com esse braço chanceler Se a pessoa quiser um chesterfield De dois lugares menores Com o braço mais grosso Ou com o braço mais fino Como a gente vai mostrar o outro E olhem essas vergers aqui, ó Que são perfeitas Para um descanso em casa Para um escritório Para um consultório, não é? Elas são muito confortáveis, não é? É, é verdade A gente tem usado bastante Essas de GER em escritório O pessoal tem pedido bastante Quanto tempo a encomenda, Joyce? Vamos para cá Que eu quero mostrar essas pequenininhas aqui também Ah, essas são mais grátis E essas são frentinhas de mola ainda Essas aí, ó Não, e o que é de gostosa? Maravilhosas E aqui, ó Nós temos o outro sem acertar O que nós falamos, ó Esse aqui Com o braço mais menor Com o braço mais estreito Todo em veludo Todo em veludo Esse é aveludado maravilhoso Não, ele é maravilhoso, não é? O trabalho deles, gente Vocês não têm noção É um trabalho impecável Não tem o que dizer, né? Não tem Não tem Ela sabe que não tem Até eu Porque ninguém reclama Eles fazem assim, ó Rápido Não é? Vocês são rápidos Eles cumprem a entrega Que se eles dizem que eles vão entregar em tal data Pode esperar que naquela data tá lá Não é? Tá lá Sem problema nenhum A gente tava falando das vergers Que tem assim um período Se eu quero encomendar uma verger especial pra mim Quinze dias Quinze dias no máximo Quinze dias no máximo E daí também tem a vantagem Que a gente não precisa ir atrás do tecido De uma loja de tecidos Aqui tem todos os tecidos possíveis Todo tipo de couro, não é? Todo tipo de couro Pra colocar Todo E? Agora tá vindo mais uma seleção espetacular O Cláudio já tá trazendo agora de couro E a gente vai mostrar semana que vem, então, né? Vamos mostrar semana que vem A Estofaria Venturini fica aqui Na Miguel Tostes Entre a Casimiro de Abreu E a Dona Laura A Vasco da Gama Vasco da Gama Eu tô trocando tudo hoje Acho que é a chuva Entre a Vasco da Gama E a Casimiro de Abreu Na Miguel Tostes Que número, Joyce? 421 421 Mas a Estofaria também vai até você Se você não puder vir até aqui Eles vão até você Pra fazer o orçamento Pra ver o seu sofá Ou dá pra mandar foto pro WhatsApp Dá pra mandar foto pelo WhatsApp Tudo se resolve, não é? Tudo a gente conversa pelo WhatsApp E leva ao mostruário E leva essa seleção de aveludado Que tá incrível Gente, a Estofaria Venturini É a preferida dos arquitetos Dos decoradores E dos antiquários Não precisa dizer mais nada Não é, Joyce? É verdade Semana que vem a gente se vê por aqui Não é, Joyce?